Aqui é o cantor e compositor Charles Arce E estarei junto com o Quarteto Campeiro Charles Arce e Quarteto Campeiro No dia 18 de maio agora de 2019 No CTG Sentinela da Cochilha Na linda cidade de Caixara Na comemoração dos seus 53 anos No lindo rodeio crioulo interestadual E também do piquete Agenor Prevedelo Conto com a presença de todos os amigos lá E da região da cidade de Caixara Às 22 horas no dia 18 de maio Charles Arce e Quarteto Campeiro Com a participação especial de Silvano Saragosto Contando as curiosidades sobre a nossa cultura missioneira Um forte abraço missioneiro para todos vocês E até dia 18 de maio às 22 horas